Música Tu és fiel Senhor Meu Pai celeste Pleno poder Aos Teus filhos darás Nunca mutaste Tu nunca faltaste Tal como eras Tu sempre serás Flores e frutos Montanhas e mares São duas estrelas No céu a brilhar Tudo criaste Na terra E nos ares Todo o universo Vem pois Te louvar Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com benção Com benção Sem fim Tua mercê Me sustenta E me guarda Tu és fiel Senhor Fiel a mim Aos Teus filhos k Cada momento me guia, Senhor E no partir aquelas esperanças Desfrutarei do Teu rico favor Eu sei que Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia, conversão sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fiel a mim 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 Fiel a mim